Agora eu vou fazer uma pergunta pra você, difícil, mas você como mulher inteligente, você que é a rainha do carro, deixa eu responder, eu tenho vários amigos que, dono de agência de carro, e a gente tá falando sobre fama, ou vendedor de carro em qualquer parte do mundo, não é só aqui, qualquer parte tem aquela fama de picareta, aquele cara tá querendo te enganar, da onde que vem essa fama, e por que, e até quando que é, porque é claro que como gente, qualquer raça, qualquer cor, qualquer país, existe gente boa, existe gente má, em todas as profissões, né, boa e má, mas por que tem esse negócio do vendedor de carro? Olha, o Paulo, eu atribuo a exposição que o vendedor de carro tem, por exemplo, qual o filme que você vê que é direcionado pra um vendedor de blusa do shopping? Filme? Filme. Não, não sei. E desde 1900 e Batatinha, você vê nos filmes, denegrindo que o cara é malandro, que o cara é, é, eles vendem isso, Hollywood vende isso, entende? Então, quem somos nós pra tentar combater com uma coisa que tá muito além, entende? Então, assim, não é o vendedor de carro, pegar um vendedor de carro, eu acho que pela questão de, exatamente, parece que tá no currículo dele, que ele tem que ser ensaboado, tem que ser com jeitinho, e isso foi sucesso nas telas, tem muitos filmes que pregam isso. E todo mundo é desconfiado quando vai comprar carro. Sim, sim. É difícil de comprar um carro de olho fechado, ah, não, confio. Agora, eu também vou abrir um parênteses aqui, pra defender a classe, hein? O que acontece também, é que a maioria das vezes, o consumidor, ele tá indo comprar um carro usado, achando que tá levando um novo, e não tá. Ah, usado é usado zero a zero, não quer defeito, nem o zero tem garantia que você vai ter defeito, que pode ter recall e você tem que voltar na fábrica. É isso aí. Quanto mais um usado. Então, eu acho que também tá um pouco do consumidor, sabe? Acredito também. É, é o que eu penso, assim, porque também eu tenho que defender a classe, né? Mas é verdade, e eu tenho vários amigos, e todos que eu conheço são... Eu dou o benefício da... Como falam? Do benefício da... Da boa vontade? Não, da boa vontade? Cala. Como? Do benefício da alta. Do benefício de acreditar, vai. Ah, sim, sim, sim. Como fala em português? É, tem um termo... Agora me fugiu também, mas eu sei exatamente o que você tá falando. Eu, porque eu monto aqui há muitos anos, eu me adaptei pro jeito americano, assim, primeiro eu acredito, até que me provem ao contrário. Isso, exatamente. Então, eu sou assim com os meus amigos, meus parceiros, os que eu conheço, eu acredito em todo mundo. Inclusive, a menina que trabalhava comigo, a gente tá falando com um monte de vendedor de carro, parece que todos que a gente falou são honestos. Mas, tipo, eu sou honesto, o outro eu não sei. Mas eu acredito que a maioria é honesto, e claro que tem uns espertinhos, mas esses espertinhos não vingam muito. Bom, o teu marido foi vender carro aqui nos Estados Unidos... Ele podia ter vindo também, né? Pode. Ele podia ter vindo aqui pra falar. E qual... Não, assim, bem rapidinho, que eu não quero focar muito nele, porque ele já sabe que é chato, velho, preguiçoso, com a mãe chata, já viu que eu tô brincando, Luiz, tô brincando aqui. Eu não quero focar muito. Qual que é a diferença que ele conta pra você daqui, do carro aqui dos Estados Unidos, ou dos Estados Unidos e do Brasil, em relação de venda, essas coisas? Então, em relação da estrutura, o que eu vejo é o seguinte, é a mesma dificuldade que uma mãe de família, uma dona de casa tem, e todas nós brasileiras temos. No Brasil, a gente tem a empregada doméstica que vai todo dia, ou a diarista que vai de 15 em 15, a passadeira, a arrumadeira, no nosso caso... Todos têm um ajudante. Todos. Na loja é a mesma coisa. Já aqui, ele tem que ir no sol, lá, de 45 graus de sensação térmica, no leilão, colocar a mão. Porque não tem quem vá fazer por ele. Aqui não tem quem faz, não tem o Guariba, que tinha lá no Brasil. O Guariba até tem. Falei, até expressei errado. Meu marido também não limpa o carro. O Guariba limpa o carro. Mas, assim, a loja de carro no Brasil... Mas o cara que limpa, ele só limpa? Você manda o cara fazer um negócio... Nada. Nossa! Não. E aqui, o que acontece? Aqui, por exemplo, nessa questão da limpeza de carro, ele contrata uma empresa terceirizada que a pessoa diz, olha, tem três tipos de limpeza, você paga qual você quer, é tanto. Entendeu? Então, tudo é muito, assim, terceirizado, foge das mãos. E lá no Brasil, você tem isso dentro da estrutura. Você tem o motorista da loja, o Guariba da loja. Aqui, não. Porque uma pessoa não vai ficar sentada esperando chegar um carro para limpar. Sem falar que aqui a mão de obra é muito mais cara. Muito mais cara, porque é pago por hora. Tudo tem os prós e os contras. Entende? Assim, quando a gente fala que aqui para os empresários é muito melhor do que lá, eu concordo. Vamos fazer o jabá do Luiz. Qual que é o nome da loja? Steed Car Auto Sale. Steed Car Auto Sale. Onde fica? Isso. Fica na West Colonial Drive. 4200. Ah, Luizão. Estou deixando ela fazer, porque depois eu vou te oferecer para você fazer parte do feirão do canal Perguntas. Mas daí é outro dia. Você viu uma malandragem assim? Óbvio.